Estou recebendo novamente aqui na Rádio Jornal Indaiatuba mais uma chamada de vídeo com o psicanalista Silvio Schreiner, ele vem falar sobre percepção do tempo, muita gente reclama que o tempo está passando muito rápido e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema, se é isso mesmo, se passa muito rápido, se somos nós que temos essa sensação, tentar entender um pouquinho sobre o tempo. Bom dia, muito obrigada novamente por nos atender. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui. Doutor, em relação a esse tema, percepção do tempo, algumas pessoas percebem o tempo passando mais rápido, outras não, o que a ciência sabe sobre isso? Olha, quando você fala percepção do tempo, eu sei que é duas coisas, uma da que eu vou falar, que é desse tempo psíquico, da percepção psíquica subjetiva que nós temos, mas também existe uma questão física, né? Os físicos quânticos estão estudando também bastante isso, mas eu não posso adentrar nessa área, que eu não posso falar besteira, não vou saber nada. Mas eles falam que tem alguma coisa lá do universo que está fazendo com que a gente tenha essa passagem do tempo um pouco mais rápida. Mas, na percepção psíquica, isso acontece. E a gente vem tendo uma percepção diferente do tempo, porque o tempo, tudo que a gente percebe na vida, no mundo, é subjetivo também. Tudo depende do meu contexto subjetivo, do meu mundo interno. Agora, mas você deve perceber o seguinte, ele passa mais rápido para as pessoas que estão ficando cada vez mais velhas. Para a criança, não passa rápido. Se você perguntar para a criança, o Natal vai demorar para chegar? Nossa, muito, muito tempo vai demorar para chegar as férias em julho agora, né? Vai demorar para chegar as férias em dezembro. Nossa, vai demorar para isso. Então, as crianças, elas têm uma percepção do tempo que é muito longa. Para nós, não. A gente já fala, gente, já está em abril. Já estamos quase em maio. Na verdade, dia 21 hoje, né? De abril, mas já estamos quase em maio. Então, a gente fala assim, mas isso acontece por quê? E é triste dizer isso, mas também é natural. Não tem tragédia nenhuma. Cada vez mais, a gente tem menos vida. Tempo de vida. Então, tem essa percepção subjetiva de que nós não temos mais muito tempo. A criança, não. Ela nem se dá conta, né? Para ela, parece que há toda uma eternidade. Mas para nós, não. A gente vai perceber, opa, não temos mais muito tempo. Então, a passagem do tempo, ela é sentida com muito mais, vamos dizer, peso até mesmo. Doutor, eu percebi aí, então, que as crianças não têm essa preocupação, né? E, na verdade, a gente está fazendo uma contagem do tempo pensando, ah, eu tenho mais, por exemplo, 30 anos de vida, expectativa de vida, né? Porque a gente não sabe, a nossa expectativa de vida aumentou, mas a gente sabe que a gente tem pouco tempo pela frente aí. Exatamente. E a gente fala assim, nossa, eu acho que eu já vivi mais na metade do meu tempo de vida. Então, isso vai fazendo com que a nossa percepção do tempo também mude. Porque se deparar com a nossa finitude, com a nossa mortalidade, saber que nós temos prazo de validade, a grande verdade é essa. Não é só os produtos do mercado que tem prazo de validade. Nós também temos, né? Então, faz com que a gente perceba o tempo, que a gente comece até mesmo a ver, opa, não tenho mais tempo, eu tô do tempo. E mais a gente vai vendo essa passagem do tempo, ou melhor, vendo não, sentindo essa passagem do tempo rapidamente. Doutor, isso é comum a todos os adultos perceber que o tempo está passando mais rápido, ou apenas um grupo? Dá pra diferenciar pessoas que sentem essa passagem do tempo aí mais rápida, e pessoas que, ah, não, tá tudo normal, os dias estão passando como tem que passar realmente. Claro que há grupos e grupos, né? Ou melhor, há pessoas e pessoas, né? Cada um com sua história, com todas as suas vivências, né? Suas particularidades. Mas, geralmente, aquelas pessoas que aproveitam menos a vida, e aproveitar a vida, não é só festar, não é isso, né? Também pode festar, mas aproveitar a vida, aproveitar mesmo todas as possibilidades que a vida nos oferece, elas sentem menos essa passagem do tempo, que elas estão aproveitando. E quanto mais uma pessoa não aproveita, mais ela sente essa passagem do tempo. É muito comum pessoas que ficam se guardando, elas não vivem boas experiências, elas vão lá vivendo de uma maneira muito automática, robotizada, sempre esperando um momento, ah, agora eu vou viver, agora eu vou viver tudo. E isso nunca acontece. E, geralmente, são essas pessoas que mais vão percebendo, meu Deus, o tempo tá passando. Porque elas vão percebendo que elas não aproveitaram o tempo. Elas não estão aproveitando, nem só no passado, mas no presente. Elas não estão aproveitando o tempo. Então, essas pessoas sentem mais. Doutor, em relação a essa questão aí de aproveitar o tempo, define um pouco mais pra mim, eu não tenho tanto lazer, eu fico só trabalhando, eu trabalho sempre com datas futuras, né? A gente que, por exemplo, às vezes trabalha com programação, ah, tal mês vamos fazer isso, semana que vem tem essas e essas pautas pra fazer. Isso contribui pra gente achar que o tempo tá passando mais rápido? Sim. E isso vai fazendo com que a gente não viva. Aproveitar o tempo, ao contrário do que muita gente acredita, e volta a dizer, eu não acho que é festar. É sair, beber todas, não sei o quê, é se acabar. Isso não é aproveitar. Na verdade, isso é meio que se alelar, né? A pessoa tá ali numa alegria forçada, mas não é uma verdadeira alegria, né? Aproveitar o tempo é a pessoa realmente ver todas as possibilidades. É trabalhar também. A gente tem trabalho, a gente tem que dar conta, né? Responsabilidade dos nossos trabalhos, mas a gente também tem uma responsabilidade pra com a nossa vida. Nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares, sociais, com o nosso prazer, com o nosso lazer, com o nosso tempo ocioso. Então, tudo isso também é uma responsabilidade que nós temos conosco e que precisamos poder, de alguma forma, exercer. Então, é muito importante saber e se aproveitar o tempo. Eu até me lembrei, claro que isso não são todas as pessoas que conseguiriam, porque isso exige um nível de um desenvolvimento psíquico muito grande. Mas um daqueles pessoas que, vamos chamar, na falta de uma palavra melhor, né? Era um oriental. Chamar de meio considerado iluminado, né? Falaram, como que você vive? E ele fala assim, ah, quando eu tô comendo, eu tô comendo. Quando eu tô dormindo, eu tô dormindo. Quando eu tô andando, eu tô andando. Ou seja, a pessoa está ali presente, integralmente, em toda a experiência da vida dela. Isso é aproveitar o tempo. Porque, às vezes, a gente tá comendo, pensando em outra coisa. Mas a gente, você percebe que isso é uma divisão. E enfraquece a nossa experiência. Imagina que eu estou aqui conversando com você, nesse momento, e eu tô pensando na lista de supermercado, que eu tenho que fazer. Ou então, nisso que eu tenho que acontecer. Então, eu não fico totalmente presente. Aí, quando eu não estiver mais conversando com você, eu vou fazer outra coisa. Então, aproveitar o tempo e também saber se envolver com o que está acontecendo aqui e agora. Essa é a diferença do adulto e da criança? A criança vive o momento e o adulto tá preocupado? Ou, também, doutor, quero entrar na questão das nossas redes sociais, a internet. Nós não temos mais atenção plena, né? Estamos conversando com uma pessoa, vendo o celular, acessando as redes sociais, querendo saber do que as outras pessoas ali da nossa rede estão fazendo. Exatamente. Isso é um enfraquecimento nosso, né? E das possibilidades que podemos viver aqui agora. Se eu tô conversando com você, mas também olhando o celular, eu não tô com você, de fato. Eu posso até estar respondendo, vamos dizer, coerentemente, mas não é a mesma coisa que eu estar aqui com você, né? Claro que, uma hora ou outra, numa conversa social, né? A gente pega o celular e verifica. Mas, se isso vai se tornando muito frequente, se isso vai se tornando o hábito, é porque a gente não está vivendo, de fato. E a criança, infelizmente, as crianças estão sendo estragadas nesse sentido, porque elas estão, né, ficando um tempo, às vezes, no celular e tal. Não que a tecnologia veio pra ficar, mas a gente também tem que saber usar. Mas a criança, ela tem essa possibilidade de estar presente naquele momento. Parece que nada mais importa no mundo a não ser aquele momento. Aquela brincadeira, aquela conversa, aquilo que está acontecendo. Então, isso é uma saúde mental muito grande que, infelizmente, as crianças vêm perdendo. Porque parece que elas estão sendo chamadas a dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, e com isso elas se dividem. E eu me lembro de uma frase daquele general, o Júlio César, da Antiguidade, da Roma Antiga, né? Que ele tinha uma tática na guerra, que era dividir para conquistar. E até é uma frase famosa em latim, né? Pra dizer isso, dividir para conquistar. E é exatamente isso. Quando a gente fica dividido, a gente não fica forte, a gente fica enfraquecido. E quanto mais a gente pode se manter íntegro, né? Consigo próprio, mais a gente se fortalece. Isso é aproveitar o tempo, aproveitar a vida. Nosso estado de espírito, as pessoas que, vamos dizer assim, estão mais ansiosas, elas sentem que o tempo passa diferente, e as pessoas que estão felizes não sentem isso? Ou não tem relação nenhuma com o estado de espírito? Olha, as pessoas ansiosas, elas acabam se sentindo, porque na verdade o tempo vai passando e elas não aproveitam. Porque, olha, a pessoa ansiosa, a pessoa ansiosa está preocupada com o futuro que não existe, fazendo referência ao passado que já passou. Ou seja, ela está com medo que o passado se repita no futuro. Então, ela não está vivendo o tempo presente. Como que ela vai aproveitar esse tempo presente? Como que ela vai aproveitar essa passagem do tempo? Não, o tempo, ele acaba sendo sentido como perdido. Ele é desperdiçado, né? Então, é uma situação que complica a vida. Existe forma da gente mudar isso, da gente viver mais esse tempo presente? O que nós temos que fazer? Principalmente as pessoas, né, que estão percebendo que tem menos tempo de vida e que estão nesse processo. Ah, o tempo está passando rápido. O que temos que fazer para viver o momento atual? Tenho como. Obviamente, não tem receita, fórmula, né? A fórmula não existe, porque cada um vai ter que construir a sua caminhada, né? Mas, falando assim, a gente pode dizer que a pessoa tem que começar a perceber, ter consciência. a gente não sabe mesmo quanto tempo de vida a gente tem. A gente estima. Ah, eu tenho tal idade, mais ou menos vou ter tanto tempo de vida. E como é que eu quero viver? Como é que eu posso viver? Como é que daqui para frente, porque a gente não busca mais o tempo passado, não recupera. Esse negócio de compensar, recuperar o tempo passado, não existe. A gente tem que aceitar que o tempo passou e tempo a gente não recupera, né? Mas, daqui para frente, como é que eu quero que a vida vai ser? A gente precisa escolher. lógico que é muito fácil eu falar essas palavras, mas isso não é tão fácil de ser vivido e de ser realizado, porque isso exige todo um compromisso interno de eu começar a ter uma consciência de como eu vou escolher viver. Isso é um processo. Muitas pessoas precisam passar por análise, muitas pessoas precisam passar por toda uma conscientização de si própria, mas para poder escolher como nós vamos viver. que a grande, vamos dizer, trunfo que nós temos, nós humanos temos, é a gente começar a escolher como que nós queremos nossas vidas. Hoje, tem se falado muito sobre a atenção plena, né? Tem essa técnica de você prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? Se você está, por exemplo, com os filhos, ter aquele momento com os filhos, sem distrações, isso é importante para a gente perceber melhor a passagem do tempo? Sem dúvida. Infelizmente, acaba havendo uma certa vulgarização, né? Até o termo em inglês, presta atenção plena, é mindfulness, né? Que eles usam. Mas isso é muito antigo, a gente está falando de algo milenar, né? A gente está falando que nasceu lá na Índia Antiga, lá no Oriente, na China, com os hindus, com a meditação, né? A popular meditação. Apesar de que meditação acaba ficando uma palavra vazia, porque ninguém sabe muito bem, fica uma coisa mais mística do que real. Mas a meditação, ela é algo real, mas ela exige muito compromisso da pessoa com a própria prática. E isso é milenar, é algo muito válido, que é realmente estar presente. Infelizmente, muitas pessoas usam isso, ah, eu estou aqui com o meu filho, mas a pessoa está ali com o filho, mas está assim, ah, eu estou com o meu filho. Mas na verdade não está, está e não está. Não é tão simples, as pessoas acabam, infelizmente, ficando numa dimensão muito superficial da experiência. Mas a atenção plena é muito mais que isso. Existe um exercício zen budista que fala do seguinte, leva um discípulo para uma sala branca, sem muitos estímulos, tem uma mesa, uma cadeira, papéis ali, um lápis, caneta, e um aquário com um peixinho lá dentro, com água, e um peixinho lá dentro. E a pessoa tem que ficar o dia inteiro lá escrevendo tudo que ela percebe do que está em volta. E não tem muita coisa, mas ela fica lá o dia inteiro. No segundo dia é a mesma coisa, é o mesmo aquário, o mesmo peixinho, a mesma sala, e isso se repete por sete dias seguidos. No sétimo dia, a pessoa vai, mas a pessoa já escreveu tudo o que ela viu, como que ela vai ver mais coisa? E na verdade, se a pessoa se permite, porque isso é um exercício de paciência muito grande, se ela se permite, ela vai vendo coisas que ela jamais imaginava ver, desde a estrutura, da parede, buraquinhos que ela nunca tinha percebido, que no primeiro dia nem dava para perceber, mas que com o tempo, vamos dizer, a percepção vai aumentando, e aquilo que parecia que não tinha mais estímulo, nenhum novidade, nenhuma, vai sendo percebido de outra forma. Isso é atenção plena. E como fazemos isso com a vida, perceber as coisas tão lindas que tem na vida, porque às vezes a gente fica tão preocupado, e tem até uma questão agora que a gente sempre tenta lembrar, a pandemia alterou a percepção do tempo ou não? Esse período que passamos reclusos, alguns bastante reclusos, alterou a nossa percepção do tempo, foi positivo ou não? Depende para quem você está falando. Para algumas pessoas, sim. Para outras pessoas, não alterou nada. Essa que é a verdade, né? Não interessa só o que acontece lá fora, porque se a pessoa não tiver uma disposição interna para perceber o que está acontecendo lá fora, ela não vai mudar, ela não vai se expandir, ela não vai se transformar. Mas para algumas pessoas, elas percebem, opa, tem que ocorrer nos mesmo um perigo. Não só por causa do coronavírus, e por causa da pandemia é algo específico, no vírus, né? Mas corremos sempre perigo. Nós não temos todo o tempo do mundo, não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Na verdade, eu não sei se eu vou estar aqui daqui cinco minutos só. Essa é a verdade, a gente não faz ideia. Então, como que eu vou aproveitar esse tempo? Como que eu vou fazer o melhor uso da minha vida, do meu tempo? Que escolhas que eu vou fazer? Aonde que eu vou me relacionar e me envolver na vida? Isso que se faz importante. Algumas pessoas perceberam isso. Infelizmente, são poucas. A grande maior parte das pessoas passam batido. Na nossa conversa, o doutor falou também sobre essas responsabilidades que nós temos com as pessoas com quem convivemos, seja no relacionamento amoroso, com filhos. E às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não tenho muito tempo de vida, eu preciso aproveitar melhor o seu tempo. e nesse aproveitar no tempo, achar que você tem que fazer tudo, que às vezes as pessoas caem no extremo, acaba atingindo muita gente, magoando muita gente. Qual seria o equilíbrio entre aproveitar bem a vida e ter responsabilidade com as pessoas com quem convivemos? Quando a pessoa quer viver tudo, ela não quer viver nada. Ela está querendo compensar. E não existe isso. Compensar em que sentido? Compensar o tempo perdido. Tem muita gente, ah, vou compensar o tempo perdido. Vou fazer de tudo. Imagina o seguinte, um exemplo bobo, mas bastante ilustrativo. Imagina que você nunca comeu, sei lá, pimenta na vida. Nunca comeu uma comida temperada com pimenta. Aí, um dia você come, opa, tem algo gostoso aí, quer saber, eu vou compensar todas as vezes que eu não comi pimenta. E joga só pimenta na comida. O que vai se tornar essa comida? Algo totalmente indigesto. Então, se a pessoa quiser viver tudo, é a mesma coisa que encher o prato só de pimenta, vai ficar indigesto. Aquilo não vai ser digerido. O que a gente precisa é temperar. Mas, à medida que a gente consegue digerir as experiências de vida. Você me fez lembrar de uma experiência, de uma pesquisa que, entre pacientes que receberam diagnóstico de câncer terminal, ou seja, que não era, não tinha mais possibilidade de cirurgia, ou então, se tivesse possibilidade, eram mínimas de haver sobrevivência. Então, às vezes, era dado um tempo, você tem um ano de vida, mais ou menos, né? e tinha pessoas que aproveitaram esse um ano e viviam muito bem. Não porque compensavam, mas porque aquele um ano era bem vivido. Elas realmente aproveitavam, vamos dizer assim, cada segundo. E outras pessoas que tentavam viver compensando o tempo, só que acabavam piorando mais ainda a situação, começaram a ficar mais pesadas. E outras pessoas que ficavam com raiva. Como que a vida me apronta uma dessa? Então, é interessante, que aquelas pessoas que podem aproveitar, mas sem querer compensar, conseguiam verdadeiramente aproveitar a vida.